Oi, crianças! Estamos de volta! Nós fizemos as vogais maiúscula e minúscula com a letrinha cursiva. Agora nós vamos ligar que eu quero ver se vocês lembram e conseguem juntar as letrinhas iguais. Você vai precisar de lápis com borracha para se você precisar apagar. Eu vou usar a caneta para você conseguir ver o que eu estou escrevendo. Vamos começar? Então vamos! Nós temos cinco vogais. A, E, I, O, U. Essas são as letras cursivas maiúsculas. Nós usamos no começo de frase ou em nome de pessoas, lugares. Do outro lado, nós temos A, E, I, O, U. São as letras cursivas minúsculas que nós utilizamos no restante das palavras. Vocês prestaram atenção que eu falei todas as letrinhas? Então, agora, primeiro é a sua vez. Quero ver se você vai conseguir fazer sozinho. Você vai ligar a lápis para, se você precisar consertar, a gente fazer junto daqui a pouquinho. Então, pode começar. E aí, vocês conseguiram? Agora eu vou fazer junto com vocês e vocês conferem se está tudo certinho, combinado? Então, vamos lá! Esta é a letra A maiúscula. A letra A minúscula é uma bolinha com uma perninha. Ela está bem aqui. Vocês fizeram certinho? Vamos ligar uma até a outra. Se você precisar, pode consertar. Agora, a letrinha E. De escola, de elefante, de estrela. Vamos ver aonde está a outra letra E? Ela está bem aqui. Vamos ligar? Vamos ligar? Confere aí se você ligou direitinho. Pronto! Agora é a letrinha I. E de índio, de igreja. Vamos procurar a outra letrinha I. Ela está bem aqui. Vamos ligar as duas letrinhas I. Confere aí e vê se você fez direitinho. Agora a letrinha O. A outra letrinha O está bem aqui. Vamos ligar as duas letrinhas O. Confere aí e vê se você fez certinho. Para terminar, a letrinha U. Só sobrou essa letrinha A aqui. Vamos ligar a letrinha. Excelente, crianças! Vocês estão de parabéns. Estão brilhando cada dia mais. Estou muito feliz em ver o quanto vocês estão avançando. Continuem fazendo as atividades e praticando, que vocês vão ficar cada dia melhores. Não esqueçam de colocar o nome e a data de hoje. Quem souber, também coloque o sobrenome. E prontinho! Parabéns! Tchauzinho! Até a próxima atividade!